Muito bom! Não faça, não faça! Já saia, muito bom! O Alê de São Paulo está bem ótimo! Aprender o valor de dia só vai enxergar o sábio! Boa! Já saí num futebol! A gente vai ganhar também! Esse foi ele! Foi muito bom! Boa! Vamos ajudar de novo, velho! Foi muito bom! Vamos passar, meu povo. Vamos passar, meu povo. Vamos passar, meu povo. Vamos passar, meu povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.